Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Vinderson Nunes descobre doença séria e resolve mudar de vida. Um dos maiores youtubers do mundo, Vinderson Nunes, está com esteatose hepática. O problema, conhecido comumente por gordura no fígado, não costuma apresentar sintomas. Em vídeos publicados na função stories de seu perfil no Instagram, Nunes explicou que a descoberta da enfermidade se deu após exames de rotina. Tem que melhorar a saúde, né? Já não basta ir pra barriga, gordura vai pro fígado, brincou ele. E aí o que você achou? Comentem.